Segura, se prepara, vou provocar, se controla e repara, eu rebolar Se comporta, eu encosto, mas não vou grudar, faz parte do que eu gosto Basta de acessar, mas não vou pensando, que eu tô te chamando, não Eu já tô avisando, fica só olhando Não jogue velha pra mim, beijo de tomada pra chuchar Saia e nem pense que posso ser sua, não adianta insistir, pra procurar uma ajuda Saia e nem pense que posso ser sua, não jogue velha pra mim, beijo de tomada pra chuchar Saia e nem pense que posso ser sua, não adianta insistir, pra procurar uma ajuda Saia e nem pense que posso ser sua, segura, se prepara, vou provocar, se controla e repara, eu rebolar Se comporta, que eu encosto, mas não vou grudar, faz parte do que eu gosto, gosto de acessar Mas não vá pensando, que eu tô te chamando, não Eu já tô avisando, fica só olhando Não jogue velha pra mim, beijo de tomada pra chuchar Saia e nem pense que posso ser sua, não adianta insistir, pra procurar uma ajuda Saia e nem pense que posso ser sua, não jogue velha pra mim, beijo de tomada pra chuchar Saia e nem pense que posso ser sua, não adianta insistir, pra procurar uma ajuda Saia e nem pense que posso ser sua, segura, se prepara, vou provocar, vou provocar, vou provocar Segura, se prepara, vou provocar, vou provocar É da festa, pô!